Então, pessoal, vamos lá. A gente vai começar a dimensionar o sistema de pré-tratamento. E quando a gente fala de sistema de pré-tratamento, a gente está falando do tratamento preliminar. A gente já viu hoje cedo que o objetivo é a remoção de sólidos grosseiros. Então, desde coisas maiores, como absorvente, preservativo, folhas e galhos, até areia. Então, esse é o objetivo do dimensionamento do pré-tratamento. E o pré-tratamento é composto especificamente de um conjunto composto por... Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de desenho. Ele é composto por grade, mais... Vou colocar aqui caixa de areia... Mais... Parcho. Tá? Deixa eu ver isso aqui de perto do microfone. Tem que ver uma merda. Parece que eu estou no vendaval. E é mais a... A parcho. Mais a parcho. Então, esse conjunto aqui é o conjunto que a gente chama conjunto de tratamento preliminar. Então, é grade, caixa de areia e parcho. Hoje, nós vamos dimensionar os três. Tá? A gente parte da premissa, pessoal, de que esse dimensionamento desses três conjuntos, a gente já tenha feito a projeção populacional. E a gente já saiba calcular vazão. Então, se a gente não sabe fazer isso ainda, eu vou botar o material separado para quem não tem esse domínio ainda, quem não viu hidráulica, quem não viu o sistema de esgotamento sanitário, o domínio do cálculo das vazões. A gente tem a vazão média de esgoto sanitário, a gente tem a vazão máxima de esgoto sanitário e a gente tem a vazão mínima de esgoto sanitário. E para isso, a gente usa os três coeficientes, K1, K2 e K3, para fazer os cálculos dessas vazões de esgoto sanitário. É com elas, que é essa vazão que está sendo referida aqui, é com elas que a gente vai fazer o cálculo dessas unidades. Então, é por isso que é importantíssimo, é imprescindível que a gente tenha em mãos o ferramental para fazer esse dimensionamento de projeção. Então, tem que ter. Se não tiver, a gente não tem como fazer o dimensionamento das unidades. Então, vamos lá. A partial, a gente dimensiona ela com intervalo de vazão. Então, a partial, eu escolho ela em função do meu intervalo de vazão máxima e do meu intervalo de vazão mínima. Qual é o meu intervalo de vazão máxima? O meu intervalo de vazão máxima é a minha vazão de final de plano, ou seja, é a minha vazão de horizonte de projeto. É com ela que eu vou dimensionar a vazão máxima. E a vazão mínima é a minha vazão de início de projeto. A minha vazão de início de projeto, ela vai ser a minha vazão com a população de hoje, com a minha população de início de plano. Então, eu vou dimensionar o meu sistema para esse intervalo de vazão. E eu vou escolher a minha partial para esse intervalo de vazão. Como assim, professor? Olha só. A partial, cada partial. Professor, o que diabos é partial? Partial é essa unidadezinha que tem essa carinha aqui. Eu coloco ela dentro de um canal. Esse canal aqui, essa área aqui é o desarenador. Aqui no começo eu tenho a grade. E no final do sistema, eu tenho a calha partial. Essa calha partial, a gente já viu em hidráulica e também em hidrologia. Ela, em função do ressalto hidráulico nessa região aqui, ressalto hidráulico, movimentação da água, turbilionamento. Ela vai ter uma régua aqui. Ela tem essa réguinha milimetrada aqui. Essa réguinha milimetrada, ele já dá a vazão que passa pela partial em litro por segundo, em metro cúbico por segundo. Então, a vazão, ela sai aqui. Eu posso fazer a leitura nessa régua, nessa réguinha graduada da partial. Eu também posso ter aqui na partial um medidor ultrassônico que vai medir a altura de água em função de leitura ultrassônica. Eu posso ter um medidor analógico, que parece um relógio, que ele faz em função da altura de água e em função do fluxo. E ele faz a leitura da altura de carga e converte isso em caudal, em vazão. Aqui eu tenho uma outra visada de uma partial. Aqui é interessante que essa partial foi instalada de maneira que, quando eu precisar trocar ela, eu retiro a brita das laterais, quebro essa parede, instalo uma partial maior e refaço o preenchimento. É uma boa alternativa para caso eu precise instalar uma partial diferente entre início e final de plano. Então, isso aqui é uma solução interessante para fazer essa instalação de partial. Pois bem, isso aqui é a partial que eu vou instalar no canal do desarenador. Já vou mostrar o desarenador para vocês. Então, eu faço a medição da vazão no ponto de ressalto grau. Então, aqui no ponto de medição de vazão, do sentido de fluxo. Então, é ali que eu meço essa vazão ou na régua, a régua milimetrada vai estar instalada aqui, ou o medidor ultrassônico de vazão. Então, cada partial, ela atende a uma faixa de vazão. Então, aqui eu tenho os intervalos de vazão que determinada partial atende. E aqui eu tenho o tamanho, a garganta da partial. O W que a gente chama é a garganta da partial. É esse espaçamento aqui, é o estreitamento da partial. É essa região aqui. Isso aqui a gente chama de garganta da partial. Então, a gente compra ela em função dessa medida da garganta. Então, ela tem que atender aos intervalos. Aqui no nosso caso, a gente vai dimensionar o sistema para uma vazão mínima de 11,4. E uma vazão máxima de 29,5. Então, eu vou dimensionar o meu sistema para esse intervalo. Então, aqui, a grosso modo, a partial que eu escolheria que atenderia a esse intervalo, imaginando que o 11 seja a vazão de início de plano, e que 29,5 seja a vazão de final de plano. Então, aqui olhando na tabela, a vazão que me atende a esse intervalo é a partial de 3 polegadas. O intervalo de vazão que ela mede é de 0,8 a 53. A de 6 atende, Vinícius? Atende. Ela vai de 1,4 até 110 litros por segundo. Só que eu vou estar comprando uma partial, sem falar em questão de ressalto hidráulico, eu vou estar comprando uma partial muito acima do que eu preciso. O máximo que eu preciso, nesse caso aqui, do meu exemplo de horizonte de projeto, é 29,5 litros por segundo. Não tem sentido eu comprar uma partial que vai atender 110 litros por segundo. Eu não preciso dessa partial. Estou falando de quase 4 vezes mais do que eu preciso em final de plano. Então, aqui também vai referendar e vai balizar o que? O bom senso do projetista. Então, aqui eu vou escolher a partial de 3 polegadas, porque ela atende ao meu intervalo de vazão. Para vocês saberem o intervalo de vazão de vocês, vocês têm que fazer a projeção populacional da área de projeto de vocês. Isso vai estar descrito lá no Moodle, mas a população de projeto de vocês é bem provável que eu estabeleça como sendo a população inicial, como sendo o número do RGM de vocês. E aí vocês vão fazer a projeção. Aí eu vou dar uns critérios para regressibilidade, como eu fiz o tratamento de água. E vocês vão fazer a seleção da projeção em função dos modelos de extrapolação de vazão. Ok? Então, voltando aqui. A minha tabelinha aqui, eu já modelei ela de maneira que basta eu alterar aqui o modelo da partial que ele já altera todos os dimensionais. A partial tem uma série de dimensões pré-estabelecidas que são fundamentais para que eu efetue cálculos de velocidade, perda de carga cinética do fluxo nela. Para que? Para que eu garanta... Eu já vou pular aqui, porque a gente já teve essa aula. Para que eu garanta... O quê? Para que eu garanta um bom gradiente de velocidade. Deixa eu voltar aqui na minha de 3. Para que eu garanta um bom gradiente de velocidade. O que é isso, professor? O gradiente de velocidade... Só um pouquinho. O meu gradiente de velocidade, ele... De uma maneira bem grosseiramente simplificada, o gradiente de velocidade, ele mede o comportamento das partículas no fluxo. Então, esse é o gradiente de velocidade lá das operações unitárias, do floculador, do decantador. Então, ele vai medir... Ele descreve o comportamento das partículas no fluxo. Esse gradiente de velocidade, ele na partícula, se ele tiver superior... Aqui, ó. Se esse gradiente de velocidade na partícula que eu escolher para a vazão que eu estiver trabalhando... Se ele estiver superior a 700, 800, 1000 segundos a menos 1... Ele está numa condição ótima para que eu dose ali na calha-parcho qualquer tipo de produto químico... Para promover uma mistura ótima. É um pouquinho diferente do que a gente estava falando lá em tratamento de água... Mas aqui, o objetivo seria dosar um produto químico... Talvez não para formar floco e decantar... Mas para homogenizar no esgoto... Para elevar o pH, por exemplo. Então, eu vou dosar cal para elevar o pH... Porque o pH está muito ácido e prejudica o meu tratamento biológico. Então, para que eu não tenha que construir um floculador... Eu preciso garantir... Eu sei da literatura... Que gradientes superiores a 500, 600 segundos a menos 1... Eles garantem uma boa mistura. Uma boa homogenização no momento que eu doso. Então, se eu quiser usar a calha-parcho que eu selecionar... Como uma unidade de mistura rápida... Eu preciso garantir que esse gradiente de velocidade na partícula... Tanto em início, quanto em final... Tanto para vazão de início de plano, como para final de plano... Que ela esteja superior ali a 600, 700 segundos a menos 1. Então, eu vou passar para vocês o roteiro de cálculo da calha-parcho. Já passei lá atrás... No tratamento de água... Mas eu passo de novo aqui em tratamento de esgoto... O roteiro de cálculo... Para dimensionamento da calha-parcho. De maneira que... De maneira que... Para utilizar a parcho como uma unidade de mistura rápida... Esse gradiente... Ele precisa... Ele precisa estar acima de... Aqui para nós, em esgoto... Ele precisa estar acima de 700. Lá no tratamento de água, ele tinha que estar entre 700 e 1100. Porque ele tinha que promover a mistura do floculante... Do sulfato de alumínio, né? E... Mas só que ele também não podia romper o início de formação de floco... Que ia ser formado lá no floculador. Mas aqui a gente não tem esse limitante. A não ser que a gente vá... Nas unidades subsequentes da ETE... A gente vá precisar dosar coagulante para remover fósforo, por exemplo. Mas isso é processo avançado. A gente vai discutir depois. Aqui, agora... A gente vai pensar nessa calha-parcho... Como sendo, primeiro... Um agente regulador do nível de esgoto dentro do desarenador. Então esse é o primeiro papel dela. E o segundo papel dela complementar... É que eu consiga deixar ela como uma unidade de mistura rápida. Ou seja... Um gradiente de velocidade acima de 700 segundos a menos 1. Para quê? Para que eu possa utilizar essa unidade... Futuramente, caso eu precise... Para dosar cal, para dosar cloro... E eu garanto nesse momento da partial... Que quando o fluxo passar por ali... Vai haver uma homogeneização satisfatória... Tá ok? Então... O importante de verificar o gradiente de velocidade da partial... É isso... É verificar... Além do que... Verificar se ele vai conseguir fazer a medição da minha vazão... Tá? Então... Além do que verificar se eu consigo medir a vazão com ela... Eu vou ter um plus... Um complemento... Um complemento... De que... Ela vai ter esse gradiente... Superior a 700... Para fazer os cálculos... Tá? Inclusive... Essa planilha minha... Do gradiente... Essa que eu posso passar para vocês... Talvez... Se vocês forem bonzinhos... Né? Se não eu passo só o roteiro de cálculo... E vocês montam a de vocês... Eu acho essa a mais justa... Né? Então vocês montam o roteirinho de cálculo de vocês... Aqui, ó... A minha planilha... Ela está... Para um valor isolado... Então eu teria que copiar ela duas vezes... Para avaliar... Para a mesma partial... A vazão de início de plano... Que é a menor vazão... E a vazão de final de plano... Tá? Então eu teria que trabalhar com essas duas faixas de vazão... Beleza? Então, assim... A grosso modo... A maneira rápida de escolher a parte... O partial é... Saber a vazão de início de plano... E a de final de plano... Tá? Professor... Como é que eu calculo a vazão de início e final de plano? Gente... Nós já fizemos... Tá? Mas vamos aqui de novo... Ó... A vazão... É... A vazão de esgoto sanitário... De final de plano... Ela vai ser igual a quê? K1... K2... K2... KPC... População... Coeficiente de retorno... Dividido por 86 e 400... Essa população aqui... É a população de final de plano da projeção... Então, essa vazão aqui... É a vazão de esgoto sanitário máxima... Pra final de plano... Tá? Pra início de plano... Só vou mudar... Essa população aqui... Ó... Eu vou mudar essa população de final de plano... Pela população de início de plano... Tá? Lembrando que esse coeficiente per capita de vazão... Quanto uma pessoa... Consome de água por dia... Né? A gente já viu isso na primeira aula... Pode ir de 80 litros por segundo por habitante... 80 litros por habitante dia... Até 150 litros por habitante dia... Então, varia muito da região... Dos hábitos socioeconômicos... Do poder aquisitivo... Da hidrometração... Do clima... Tá? Então, tem uma série de fatores... Que vai... Que vai variar... Aqui... Esse QPC... Que é o consumo per capita de água... K1 e K2... Também variam de norma... Tá? Se não tiver valores estabelecidos... K1 e K2... Multiplicados... 1,2 por 1,5... Vai dar 1,8... E aí... Eu estabeleço... As vazões... Então... Aqui... Eu tenho o cálculo de vazão... Lá do sistema de abastecimento de água... Lá do sistema de tratamento de água... Tá? Então... Eu preciso calcular essas vazões... Então... Para isso... Eu primeiro preciso fazer as projeções... Né? Depois... Calcular as vazões... Para então... Conseguir... Dimensionar a parte... Porque aí... Eu vou ter o meu intervalo de vazão... De início e final de plano... Aqui... No meu caso... Eu já fiz um exemplo... Então... Eu vou de 12 litros por segundo... Em início e plano... Para 40 litros por segundo... Em final de plano... Então... Aqui... A parte que melhor me atende... É a de 3 polegadas... Então... Eu já escolhi a parte de 3 polegadas... E vou fazer os testes aqui... Ó... Vou fazer um... Fazer um teste aqui... Ó... 13 litros por segundo... Então... Vou digitar aqui... Ó... 13 litros por segundo... A minha parte de 3... Ele já vai fazer... Todos os cálculos complementares... Ali que eu preciso... E eu vou ver... Como é que fica o gradiente... Vou dar uma olhadinha... Ó... O meu gradiente ficou muito pequeno... Em início de plano... Muito pequeno... Tá... Então... Eu teria que avaliar... Algumas possibilidades... Então... Por exemplo... Para essa parte de 3... Não haveria uma mistura satisfatória... Se eu fosse dosar... Algum tipo de produto químico... Tá... Então... Não seria... Não seria muito satisfatório... Para mim... A mistura... Com a... Com a partial de 3... Vou tentar aqui... A partial de... Aí vou tentar... Vamos ver como é que se comporta... Para o final de plano... Vou botar 40 litros por segundo... Opa... Não é ali não... É aqui... Vamos ver... A minha parte com 40... Vamos ver se com 40... Ele atenderia... Alguma coisa que eu fiz errada aqui... Ele desconfigurou a minha... A minha contínua... Mas depois eu olho para ver o que foi... Mas com... Control Z... 40... Meus parâmetros de cálculo aqui... Para ver o que vai acontecer... Com 40... Tem que mexer nos outros parâmetros... Também de largura e comprimento... Isso aqui tem que ser mexido tudo... Mas o gradiente já subiu ali... Para... Para... Para 300... 400... Então... Tem que se fazer os ajustes... De dimensionamento... Tá... Mas em suma... Para o meu intervalo de vazão... Aqui... O que vai atender... É a partial de 3... Colegadas... Tá... E... Aí... Eu faço... A aferição... Dos valores de gradiente... Então para escolher a partial... É isso... Tá... Eu posso escolher aqui... Se eu não for utilizar ela como unidade de mistura rápida... Basta só pegar... A vazão... O intervalo de vazão... E escolher na tabela aqui... Qual a partial que eu vou utilizar... Tá... Então nesse caso aqui... Dentro do meu intervalo de 11 litros por segundo... Início de plano... E 40 segundos em final de plano... A partial que eu vou usar... Vai ser a partial de 3 polegadas... Porque não sobra muito... Tá... Então... Para final de plano... Eu preciso de 30... A de 3 me atende em 50... Então ainda tem uma folguinha... Para... Para qualquer imprevisto... Tá... Ao passo de que se eu usar de 110... Vai sobrar muito... Tá... E eu sempre tenho como possibilidade... Se o sistema não for muito grande... Tá... A NBR 12-209... Ela... Ela... Mas que sistemas grandes... São sistemas com... Com vazão superior a 250 litros por segundo... Por assim... Aqui em Dourados... Tudo é pequeno... Né... É... O... A partial... Eu posso construir a partial... Não de concreto maciço... Como essa daqui... As paredes... Ó... Se eu for instalar uma outra no lugar... Eu tenho essa alternativa... De... É... Fazer o preenchimento com brita... Né... E fazer só a escora dela nas laterais... Aí eu posso quebrar as paredes... E instalar outra... Tá... Sem precisar fazer outro desarenador... Então essa é uma solução... Então... Partial... A gente fecha por aqui... Eu vou colocar lá no Moodle... O roteiro de cálculo da partial... Pra vocês... Caso queiram utilizar a partial... Como uma unidade de mistura rápida... Vocês podem usar... O roteiro de cálculo... Pra fazer a verificação... Pra tentar manter o gradiente... Acima... O ideal... É acima de 700... Tá... Mas... Acima de 300... Segundos a menos 1... Eu já tenho... Uma homogenização de efluente... Tá... Abaixo disso... Eu já precisaria... Usar uma unidade de mistura mecânica... Né... Um... Um... Um tanque misturador... Com paleta... E aleta... Um floculadorzinho... Pra promover a mistura... De maneira mecanizada... Tá... E não de maneira hidráulica... Como a partial... Então... Partial... Matamos por aqui... Vamos agora... Pra parte... Subsequente... Que aí é a parte da grade... E depois da caixa de areia... Tá... Então... Essa gravação... Eu paro aqui... E aí a gente vai pra outra parte... Can I interest you in a muffin? I ate half of it... It's not very good... Música...